Morpho! Morphi! Em um golfinho! Não tem nada que os golfinhos gostem mais do que brincar! Arr! Essa bola agora é nossa! Que maldoso! Essa bola é dos golfinhos! Nós somos piratas! E nós amamos maldade! Nós temos que pegar a bola dos golfinhos de volta! Não tem nada que os golfinhos gostem mais do que brincar! Sim! Vamos trazer a bola de volta! Ah! O que é isso? Há quem diz que essa garrafa nos levará ao tesouro de Netuno! Rei dos mares! Uau! Siga-o até o tesouro, Pirata Phil! Nós somos piratas! E nós amamos tesouro! Uau! O peixe parou! O tesouro deve estar aqui! Eu sou Netuno! O rei dos mares! Se quer meu tesouro, deve completar meu desafio! Se você chegar ao fim dessa correnteza mágica de água, eu lhe darei meu tesouro! Um pouquinho mais alto, Morpho! Eu quase consegui! Uau! Uau! Olha, Morpho! A bola tá ali! Ah, não! Olá, meu amiguinho vermelho! Você completou meu desafio! E como recompensa, eu lhe darei meu tesouro! Quando usar essa coroa, você controla o mar! E como recompensa, eu lhe darei meu tesouro! Uau! Uau! Morpho, os golfinhos amam brincar! Mas como não conseguimos trazer a bola de volta, eles não têm nada pra brincar! Mas como não conseguimos trazer a bola de volta, eles não têm nada pra brincar! É hora de irmos pra casa, golfinhos! Problema resolvido! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu também! Macaco! Morpho, olha! Morpho, olha! Ei, Mila! Cadê o Morpho? É hora de ir pra casa! Oh, haha, você tá aí! Vamos lá, pessoal! Esses macacos levados estão aprontando! Vá encontrá-los, Rodrigo! Me desculpa por isso! Aqui está! Você foi ótimo, Rodrigo! Você é o único macaco que nunca apronta nada! Você sempre me ouve! Olha, Rodrigo! Esquecemos de um macaco! Ele tá indo pra longe do zoo sozinho! Isso sem aprontar! Vá pegá-lo, Rodrigo! Traga-o pra casa em segurança! Tá bom! Se divirtam! Até mais tarde! Olha, Morpho! É outro macaco! Morpho! Ah, não! Ele quer pegar você! Morpho! Morpho! Ótimo trabalho, Rodrigo! Você o trouxe de volta pra casa! Tá bom, Rodrigo! Morpho! 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 Como você fosse um macaquinho. E agora eu entendo porque você não me ouviu, Rodri. Você sabia que o Morpho não era um macaco. Não sabia? Você só queria levá-lo pra casa. Pra Mila. Você realmente não aprontou. Agora vamos pra casa, Morpho. Morpho quer voltar pra casa do macaco. Morpho, brincar com o macaco. Morpho quer voltar pra casa do 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 macaco. Ah, não! O latido, o cachorro do seu Wanderbuse, está correndo atrás do Kiko. Haha, vá pegá-lo, garoto! O latido corre atrás de todos os gatos que vê. Hmm... Nem todos os gatos. Morpho! 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 Um tigre? Alô? Aqui é a polícia. Um tigre está perseguindo o coitadinho do meu cachorro, o Latida. Um tigre? Nós estamos a caminho. Olha! Um carrinho de controle remoto! Troy! Por favor, salve o Kiko! Mãos ao alto, tigre! Mãos ao alto, tigre! Mãos ao alto, tigre! Mãe! Eu tenho uma ideia! Marvel! Morphe e um pequeno rato! Gatos amam perseguir ratos! Mãe! Não era um tigre ou um rato! Era o Morpho! Muito bem! Agora que todos estão aqui, vamos parar de perseguir uns aos outros e nos divertirmos juntos! Mas parece que esse cachorro ama perseguir gatos! Morpho, gosta! Pega, pega! E eu sou um policial! Eu amo correr atrás de bandidos! Correr atrás do outro é divertido! Quem sabe a gente corre um atrás do outro e se diverte juntos! Agora é pega, pega! Temos um policial! Você conta até dez e depois corre atrás da gente! Sete, oito, nove, dez! Lá vou eu! Eu peguei todos vocês! Nem todos! Não pegou o Kiko! É você, Kiko! Ele está vindo! Ele está vindo! Corram! Corram! Temos que tomar muito cuidado com isso! Essa é a minha grande caixa de monstros assustadores! 25 saiu! 20. 20. 20. 200. 90. ыatuber. 80. 40. 60. 70. 71. 80. 90. 80. começa a uma naranáx&ações! Ah, não! Tenho que ligar para a polícia! Marshall, brincar, monstro! Não, Marshall! Alô? Oi! Alguns dos meus monstros assustadores escaparam! Eu estou a caminho! Marshall, quer brincar! Marshall, quer brincar! Morpho, os monstros estão com medo de você! Você é muito assustador! Morpho, dá medo? Os monstros estão com medo, mas eu não! Morpho, eu acho você muito fofo! Morpho, não é legal assustar as pessoas, monstro! Morpho! Ah, socorro! Morpho! Morpho, de volta pra você mesmo! Morpho, não é um monstro real! Hã? Morpho! Os monstros da loja de pets mágicos estão assustando todo mundo! Mas o Morpho não é um monstro de verdade! Hã? Os monstros de verdade! Parem de assustar as pessoas, monstros! Não me assuste desse jeito Oi! Ei! Os monstros estão com medo do Morpho! Você é mais assustador que monstros! Não precisam ter medo do Morpho! Ele é meu amigo, e na verdade ele é muito fofo e carinhoso! Aqui, faz carinho nele! Mas não é legal ser assustado! Não é monstros! Viu só? Vocês não devem assustar os outros! Os monstros podiam ajudar as pessoas a não terem medo de coisas assustadoras! É, assim como eu ajudei vocês a não terem medo do Morpho! Eu tenho medo de médico! O monstro não tem medo do médico! Você também não precisa ter! Eu tenho medo de andar de bicicleta! O monstro vai te ajudar a não ter medo! Morpho! Eu tenho medo de escuro! Morpho! Morpho! Medo também! Mas nossos amigos monstros não vão deixar a gente ter medo! Ah não! Minhas ovelhas fugiram! Aquele fazendeiro precisa de ajuda! Morpho! Morpho! E um cão pastor! Morpho! 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 Muito obrigado, Morpho! Você é um ótimo cão pastor Vamos nessa, Millie Morpho Temos nossa própria ovelha pra vender Essa ovelha mágica de algodão doce Maravilha! É o jeito mais fácil de conseguir algodão doce pro seu circo ombulante Delícia! Eu quero 20 dessas ovelhas mágicas Mas é um pet mágico Ela é única Só uma? Uma não basta Não compro Agora temos que voltar pra casa sem negócio Pai, eu e o Morpho podemos brincar com a ovelha de algodão doce? Pode ir A ovelha é muito fofinha Oh, não ovelha mágica Não faça isso Doces não são para ovelhas Uau, Morpho! Agora tem duas ovelhas mágicas Eu acho que isso aconteceu porque ela comeu algodão doce Morpho, olha! Morpho! Morpho! E um cachorro voador! Morpho! 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 Música Morpho, tem outra ali! Ei! Doces não são para ovelhas! Música Agora elas estão voando para longe de novo! Morpho, traga-o aqui na minha van mágica de entregas! Música 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 Ótimo trabalho, Morpho! Música Eu achei que tinha falado que precisava de 20 ovelhas ou não tinha negócio! Música 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 Precisamos da sua ajuda! Meu pai machucou seu pé! E agora ele não consegue entregar seus prêmios! Música Morpho, Morpho em uma motocicleta! Música Música Ótimo! Ótimo! Vamos pegar esses prêmios e vamos nessa! Uau! Morpho, você vai precisar de algo maior para isso! Morpho, Morpho em um caminhão! Morpho em um caminhão! Morpho em um caminhão! Morpho em um caminhão! Olhe! Nosso primeiro ganhador! Você ganhou o prêmio de Cachorrinho Mais Fofinho! Música Música Você ganhou o prêmio de melhor surfista! Você ganhou o prêmio de melhor mecânico! Mas aqui diz menina mais linda! Não, Morpho! Esse está errado! Dê a ele o prêmio de melhor mecânico! Não, não, não! Está tudo bem! Eu... eu fico com esse! Você ganha o prêmio de melhor monstro das nuvens! Mas eu sou o único monstro das nuvens! Muito obrigado, Mila e Morpho! Morpho! Nós entregamos todos os meus prêmios! Não, papai! Ainda tem mais um prêmio para ser entregue! O prêmio de melhor papai! Eu sou o super-herói mais forte! Eu consigo facinho levantar esse carro! Morpho! Vamos ajudar ele! Eu sou uma super-herói mais forte! E eu posso voar! Socorro! Socorro! O barco só quer brincar! Ele não morde! Tire essa coisa daqui! Deixe a senhora em paz, senhor Tanto faz Muito obrigada, super-heróis Mas quem posso agradecer por isso? Quais são seus nomes? Eu sou... Não podemos te contar Nós somos os super-heróis mascarados E temos identidades secretas Devolvam os troféus Mas eu nunca ganhei um troféu na escola Agora eu sou oficialmente o melhor dançarino de balé Ok, ok Aqui estão os troféus de volta Não, não Vocês podem ter este Isso diz... Melhores por serem capturados? Nós somos campeões, Stein E ó Nós estamos aqui com as pessoas que salvaram todos os troféus da cidade Nós temos uma pergunta Vocês são quem? Não podemos contar a você Nós somos os super-heróis mascarados E nós temos identidades Eu sou Troy Eu sou April Marple Oh Yeah! Vamos começar a construir Que barulheira é essa? Ah, olá, Sr. Vanderbuss Nós vamos construir uma casa na árvore Vai ser nosso clubinho Um clube? Que besteira Além disso, construir uma casa na árvore é algo muito complicado Vocês nunca conseguiriam fazer isso Eu acho que conseguimos, Sr. Vanderbuss Você vai ver Agora Temos que ter certeza que todas as pranchas têm o tamanho certo Hum Eu não acho que tesouras vão ser fortes o suficiente Morpho Morph em uma serra Agora vamos juntar elas Olha esses amadores, Latida Eu acho que precisamos de alguns pregos pra isso Morpho Morph em um martelo Isso não parece nada com uma casa na árvore Ela nem sequer tem um tempo Até que não ficou tão ruim Eu acho E agora Vamos transformar ela em uma casa na árvore de verdade Morpho Morph em um Gindaste Ah! Gindaste Gindaste E Uhul Hahahaha Ora, ora Olha só isso, Latida Até que ficou uma casa na árvore decente Pare Qual é a senha? Oh Morpho não sabe A senha É Morpho Morpho Ui E E Essa é a casa na árvore mais bonita Que eu vi na minha vida Vamos, Morpho Vamos pegar a April e o Troy E vamos fazer uma festa no nosso novo clubinho Qual é a senha? A senha é Morpho Errado Essa é a senha do seu clube Se você não sabe a senha do meu clube Então Bom Você não pode entrar Bom Então nosso clube vai ter que fazer um piquenique na grama Ao invés de fazer uma festa no clubinho Oi, Latida Você quer se juntar ao nosso clube? Eu posso... Posso me juntar ao seu clube também? É claro, Sr. Vanderbuss Que ótimo Então por que não fazemos uma festa na nossa casa na árvore? Você quer se juntar ao seu clube?